Já estamos de volta com o programa Melhor da Tarde. E pessoal, como eu falei no início do programa, a gente vai trazer um documentário bem bacana feito pela estudante de jornalismo, que logo logo vai ser uma super de uma jornalista, que é ela e Cidral. Ela fez um documentário de uma família, porque eu já digo que é a família que é exemplo de superação. A menina hoje tem 22 anos, faz especialização, já é formada e com um problema de audição. Ela superou as expectativas de muita gente que fica aí colocando dificuldades na sua vida, colocando problemas de coisinhas que às vezes são pequenas, em virtude do que a gente vai ver agora nessa matéria que a Laís fez. E para falar também sobre esse assunto de superação, a gente viu que há 22 anos atrás, a gente vai ver que ela não teve alguns recursos e não pôde ter os aparelhos que eram devidos para ela. Mas hoje o governo está disponibilizando isso. Daqui a pouquinho, depois a gente vê esse documentário, a gente vai conversar com a professora Carla Zimmermann, que já está aqui, ela é doutora, fonoaudióloga, né? E ela vem trazer essa novidade que o governo virá disponibilizar alguns aparelhos para crianças e jovens que estão na unidade escolar, viu gente? Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a professora e fonoaudióloga, professora doutora Carla Zimmermann. Bom, a gente já pode rodar a matéria? Tem que aguardar? Então, acho que eu já vou conversando com a professora antes da gente ver essa matéria, né? Vamos contar a primeira novidade boa, é isso mesmo? Tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Que bom. Então, vamos falar aqui para as pessoas que estão em casa, né? Dessa novidade boa que o governo estará disponibilizando para as crianças e jovens aqui da nossa cidade. Então, foi uma portaria lançada pelo Ministério da Saúde, agora no início do mês de julho, decorrente de um projeto, de um grande projeto nacional, que eu participei coordenando a região sul do país. Foram dois anos de projeto, onde a gente teve que escolher 40 crianças de cada região do país. Então, foram 200 crianças beneficiadas. Crianças, o MEC fez toda uma série de critérios para participar do projeto. Eram crianças de escola pública, que tinham que estar com 6 ou 7 anos de idade, de preferência no primeiro ano do ensino fundamental. Com deficiência auditiva, poderiam ser usuárias de libras concomitante ou não. Então, nós escolhemos, a partir das escolas públicas que o MEC indicou, selecionamos as crianças. Aqui em Santa Catarina foram crianças de Criciúma. Criciúma. Aí teve várias crianças de Rio Grande do Sul, do Paraná. E foi, então, feito um grande treinamento com professores do Brasil inteiro, lá em Brasília, no ano passado. Aplicado um questionário pré-uso do FM, pós-FM, para ver se realmente traz benefício. Foi comprovado que sim, que os benefícios são muito importantes. E aí, então, o Ministério da Saúde, que já tem um grande programa de saúde auditiva, onde ele fornece aparelhos auditivos para as pessoas que têm deficiência auditiva e que não existe um outro tipo de tratamento, além do uso do aparelho. E agora o MEC também vai disponibilizar, então, o sistema FM. Isso para crianças e jovens que estão atendidos pelo SUS. A faixa etária de 5 a 17 anos. Que bom. A gente vai falar mais sobre isso, vai mostrar para você, de caso, o aparelho. Mas, antes disso, a gente vai mostrar esse exemplo de superação aí de uma jovem que agora aí está desbravando o mundo, né, superando os desafios. Vamos ver? Oh, yeah Here we are now Everything's about to change We face tomorrow As we say goodbye to yesterday A gente não planeja ter um filho deficiente, né? A gente planeja uma gravidez, um filho normal. Então, nasceu Thaís e, aos sete meses, meu pai... Antes dos sete meses, sete meses eu fiz o exame. Meu pai desconfiou que Thaís era surda. E aí, até então, eu não acreditei, né? Achei que era coisa de vô. Aí, depois, eu fui... Mas, mesmo assim, fui fazer o exame e constatou que era surda. O processo, assim, foi difícil, até que um dia... A gente, claro, que não sabia de nada ainda. Aí, um dia, a Tida chamou eu. Aí, ela estava na área na frente. E ela pegou um despertador e ela sentadinha, ela devia ter uns oito meses, nove meses, mais ou menos. Aí, sentadinha, colocou um despertador atrás dela. Aí, o despertador bem barulhento colocou atrás e ela disse assim... O net, a Thaís tem algum problema? Que ela não está escutando? Eu disse, ah, é capaz. Daí, o médico disse, perguntou pra mim e pro meu marido, eu, Thaís, no colo, né? E ele disse, perguntou pra nós dois, onde vocês moram? E eu disse, São João Batista. O que vocês fazem? Nós trabalhamos na roça. E nós dois muito novi. Daí, ele disse assim, olha, a filha de vocês nunca vai ouvir, nunca vai falar. A hora dá um desespero, né? Porque hoje em dia eu sou muito tranquila, mas se eu falar que é até normal, né? Quando a gente tem uma notícia assim, dá um desespero. Mas depois eu fui, não acreditei naquilo, né? Fui em outro médico e ele perguntou de novo pra mim, Mãe, o que é que você quer? Ele viu todos os exames, né? Aí eu disse que tinha ido no médico e ele disse que minha filha nunca ia falar, nunca ia ouvir. Aí ele disse, não, mãe. A Thaís vai ouvir sim, vai falar sim. E aquilo me deu uma força tão grande que eu viajei pra Florianópolis 8 anos. Aí a partir dali ela foi de Florianópolis, foi procurar recursos, assim, claro, a gente sentiu muito, né? Só que a gente achava que era um defeito e não é, não é defeito. De início, segui as orientações dele, né? De fono, que instruíam a ensinar a oralidade e a incentivar a falar português. Mas não vi respostas, né? Não vi evolução. Porque eu queria até então conversar com a Thaís e... Num momento, não queria esperar. Esperar por 10 anos depois pra contar uma história, pra ver um retorno. E aí um dia eu fiquei sabendo de uma experiência que viria pra Santa Catarina, que era lá na Universidade Federal, um projeto da Fundação Ayrton Senna, e onde eu conheci Libras. E eu viajei pra Florianópolis durante 8 anos. Durante 2 anos foram no Iatel, a oralidade. Depois passei pra Libras. Ao todo, 3 anos de Libras, mais 3 anos de curso. E foi aí que a gente começou a ensinar Libras pra ela. E aprendi também. E dentro de 1 ou 2 semanas, das mãozinhas delas, saíam frases, saíam palavras inteiras. Até o ensino médio, ela não tinha um intérprete, né? Tudo que ela aprendia de manhã, eu traduzia em casa, à tarde. E aí também, no ensino médio, como ela não tinha esse material, que o ensino médio o professor explica e os alunos anotam, né? E como ela não podia mais, não tinha mais como traduzir, eu pedi pra entrar como intérprete. A família, o pai, a mãe conversavam em Libras. Hoje, aprendi na escola, né? Estudei, né? Tenho amigos, ensinei pros amigos Libras, brinquei com os amigos. Aí encontrei uma amiga que ensinei a Libras, né? Aí fiquei muito feliz, sempre junto. Estudou com ela, entrou na catequese, foi catequista pra dar aula pra sua filha. Então teve uma evolução muito, muito grande, muito maravilhosa. Aqui em São João Batista não tem Libras, não tem. Precisa mais aprender Libras. Eu estou ensinando a lei, porque está na lei. Era difícil, como? Não tinha intérprete. Aí a mãe pensou, eu vou junto, te ajudo. Depois de iniciamos a faculdade de Artes Visuais, né? Eu quis que ela fizesse pedagogia, até pra ensinar Libras, mas o sonho dela sempre foi fazer Artes. Aí ela disse que primeiro fazia Artes, depois então fazia Pedagogia. E eu entrei junto, né? Até porque, pra traduzir o que ela, o que ela iria aprender, né? E ensinar em casa, senão não teria como saber o que eu traduzi em casa. Na faculdade, um dos maiores problemas é o material em si, que não é adaptado para o surto, né? E eu traduzi toda a faculdade, traduzi a formatura de Artes Visuais. Agora a gente iniciou a pós-graduação em Libras. Aí agora a gente tá fazendo pós-graduação pra trabalhar. Me ganho meu dinheiro, sou professora de Libras, sou professora de Artes. E hoje em dia eu posso dizer assim que elas são duas vencedoras. Duas vencedoras, porque conquistaram muita coisa, as duas junto. Então, pra essas mães que estão começando hoje com, talvez, um filho com problema auditivo, tenha coragem, siga em frente, porque o problema não é grande. É só ter amor e devagarzinho que vai conquistando. Como eu entendi, como entender esse mundo do surdo, né? Tive que abrir mão de muitas coisas, tive que mergulhar num mundo do silêncio. e só fui ter certeza quando eu abri o livro de Libras e lá dizia assim Constatamos como Jesus, certo dia, se comunicou com um surdo mudo por meio de gestos ou mimica Quando olhando para o céu, tocou-lhe a língua e os ouvidos e disse-lhe Éfata, isto é, abre-te Abre-se imediatamente os seus ouvidos e soltou-lhes o nó de sua língua Muito tempo, assim, os profissionais da educação evitaram a Libras, né? É só insistir no oralismo Mas se prova-se que o surdo, ele busca Libras, né? De uma certa forma ou de outra, ele vai buscar Libras E aí, nesse tempo, o surdo atendia o outro ou fazia de contra-entender O oralismo é assim, né? E o oralismo também é muito cômodo para a pessoa ouvinte E nem leva-se em conta a opinião de um surdo, assim Ele só me entende, mas eu não entendo ele Ou faz de conta que entende Mas a Libras, devido a isso tudo, ainda a Libras resistiu, né? E hoje está mais forte, né? Do que há 22 anos atrás, que é a idade da Thaísse E o que importa, ressaltar, antes de tudo É propiciar, é alfabetizar em línguas dos sinais E se de fato isso acontecer, né? Se houver empenhos nos primeiros anos de vida, eu acho, do educando, do aluno Ele, a criança surda, vai se sentir incluída de fato No verdadeiro sentido do termo Estar junto A Thaísse fala que inclusão é estar junto Não é botar junto É bem legal Parabéns a essa mãe, a Maria Aparecida Que é a mãe da Thaísse, né? Que agarrou a filha junto E carregou com ela E aprendeu realmente a se comunicar com ela De uma forma que ela interpretou melhor Mas isso, gente, foi há 22 anos atrás Quando ela descobriu, né? Como ela falou, que há 8 meses tinha a filha dela Ela viu que ela não tinha audição Ela tinha a perda auditiva Então ela não poderia se comunicar da forma devida Mas hoje, estou aqui conversando com a doutora Carla E ela estava me falando que isso hoje é uma decisão dos pais Os pais podem escolher isso para os seus filhos A partir do momento que descobrir isso quando criança Que pode haver algumas questões que tem tratamento, né? É isso, doutora? Isso, isso mesmo Então, desde 2008 O presidente, na época o presidente Lula Sancionou uma lei que Todo bebê que nasce no Brasil Tem direito a realizar o teste da orelhinha Então já na maternidade Gratuito Gratuito Então, assim, o bebê a gente já consegue descobrir Não detecta 100% das perdas auditivas Mas em torno de 90% A gente já consegue descobrir se a criança nasceu com uma deficiência auditiva Porque ela não aparece A gente olha e o bebê parece perfeito Então a gente já consegue descobrir isso na primeira semana Nos primeiros 10 dias de vida Então é diferente realmente da situação Dessa menina que há 22 anos atrás Ela não teve essa chance O diagnóstico foi feito um pouco mais tarde O tratamento realmente era muito mais difícil Não existia muitas possibilidades na nossa região Ela fala que até hoje na cidade dela ainda não existe tanto apoio A Libras, né? Mas hoje, então, assim, bebê já consegue descobrir a perda auditiva do bebê Desde muito cedo E as pesquisas mostram Que se a deficiência auditiva Mesmo que severa, profunda Que é o pior grau de deficiência auditiva Se ela for detectada E a criança passar a usar aparelho auditivo Até os 6 meses de idade Ela vai conseguir desenvolver a linguagem Praticamente dentro do normal E ainda temos uma outra alternativa Que é assim Se a criança usou aparelho auditivo Mesmo os mais potentes que existem Hoje nos centros auditivos Nas empresas de aparelho auditivo E ela não teve resposta Existe a possibilidade dela ser encaminhada Para cirurgia de implante coclear Que agora é feita no nosso estado Há um ano Começou há um ano e meio Já existe a possibilidade de fazer cirurgia Porque antes nós tínhamos que encaminhar Todas as crianças, os pacientes Para Bauru, no interior de São Paulo Então melhorou muito a situação Do Brasil e do estado de Santa Catarina Com relação a descoberta da deficiência auditiva E as possibilidades de tratamento Que bom, e aí agora Com essa iniciativa do governo Até de ampliar isso E buscar uma melhor qualidade no ensino Foi onde veio com esse novo aparelho Que vai ser disponibilizado gratuitamente Mais uma vez gratuitamente Para essas crianças não passarem por uma situação como essa Poderem não ser colocadas Mas estarem presentes Interagindo com os demais Então, Iris, porque é assim O aparelho auditivo ou implante coclear Ele amplifica os sons Os sons como um todo Então, principalmente na sala de aula O que a gente vê É que o ambiente é ruidoso São muitas crianças na mesma sala Elas mexem em carteira Falam todas ao mesmo tempo Então tem duas situações específicas De sala de aula Que dificultam a situação Para quem tem deficiência auditiva Mesmas que estão adaptadas Com aparelho auditivo ou com implante Essas duas situações são A presença de ruído Nós mesmos Que temos audição normal Se a gente está conversando aqui Que estamos em um ambiente silencioso A gente consegue se entender perfeitamente Se nós estivéssemos tendo Essa mesma conversa Numa festa Teríamos que prestar mais atenção Falar um pouco mais alto Já dificulta Então a fala no ruído Dificulta a compreensão Do que está sendo falado Então isso acontece em sala de aula E outra situação é a distância As salas de aula tem 20, 30, 35 alunos Tem distância E a gente sabe que a cada 1 metro Que o professor fica distante do aluno A intensidade sonora diminui 6 dB Então se a gente está conversando aqui pertinho A intensidade da minha voz Chega nos seus ouvidos de uma maneira Se eu me afastar de 2, 3, 4 metros A minha voz Eu vou estar falando na mesma altura Que é o que acontece com o professor Na sala de aula Mas a voz vai chegar Para aquela criança Que está sentadinha lá na sala Muito mais baixa do que deveria Então esse equipamento Na verdade ele é um acessório É um equipamento eletrônico Que é o sistema FM Por que esse nome? Porque ele funciona através de frequência modulada Semelhante a ondas de rádio Não tem nada a ver com rádio Com canal de rádio Mas é frequência modulada São ondas Que o microfone sem fio Que fica com o interlocutor Esse transmissor fica no caso de sala de aula Com o professor E vai chegar ao aparelho auditivo Ou ao implante coclear da criança Mesmo que ela esteja até 15, 20 metros de distância do professor E vai eliminar o máximo possível Esse ruído de fundo da sala de aula E ela vai ter uma maior compreensão E aprender mais Também são os objetivos Sim, com certeza Doutora, vamos até explicar para as pessoas É um aparelho que vai ser distribuído gratuito Pelo SUS Isso Mas quem serão essas crianças e jovens? Então, como essa portaria é bastante recente Nós temos aqui em Itajaí O serviço de atenção à saúde auditiva Que tem o credenciamento junto ao Ministério da Saúde na Univale Junto ao curso de fonoaudiologia Deixa eu te passar aqui Está aqui comigo Esse aqui é o transmissor Então, o serviço de saúde auditiva já existe desde 2006 E agora, aqui tem o aparelho para a gente mostrar Então, assim Esse aqui é um aparelho auditivo De um modelo de um aparelho auditivo de um paciente O aparelho está aqui Essa é a parte que leva o som para dentro da orelha do paciente Aqui, só como exemplo Esse aparelho auditivo tem um receptor acoplado Olha só Então, o que vai modificar no caso do aparelho do paciente Para esse modelo Porque existem vários modelos de aparelhos Várias marcas Mas aqui, essa gaveta de pilha foi substituída E ela ficou um pouquinho maior Aqui tem um receptor Que vai captar todo o som que vai vir do transmissor Por ondas sonoras Esse é especificamente o que o aluno irá receber Sim, se ele tiver um modelo de aparelho auditivo assim Vai ser um receptor desse tipo Se for aparelho auditivo de um outro modelo De uma outra marca Às vezes precisa, para conectar essa parte aqui de baixo O que a gente chama de sapata É uma peça transparente Que conecta na parte de baixo aqui do aparelho Para poder acoplar o receptor do FM Então, ele é composto por duas partes O transmissor Que vai ficar, no caso da sala de aula Com o professor E pelo receptor Que vai estar acoplado ao aparelho auditivo Ou ao implante coclear do aluno na sala de aula Então tá E quem seriam e serão beneficiados? Então nós temos ali Pela portaria que saiu São crianças de 5 a 17 anos Então por que essa idade? Porque toda a parte do ensino Ensino fundamental e ensino médio Então até já me perguntaram Ah, mas será que mais tarde Vai ter uma outra portaria Para beneficiar também os universitários A princípio essa portaria acabou de sair Vai ser colocada em prática agora A partir do mês de agosto Então, por enquanto É a população de 5 a 17 anos É um aparelho que já tem Se fosse comprar Ele teria já um custo alto, né? Ele tem um custo de 5 Entre 5 e 10 mil reais Se for só para uma orelha Ou se for utilizado nas duas orelhas Então, como a doutora estava explicando para a gente São crianças que são atendidas já pelo SUS, né? Isso, então inicialmente como vai fazer? Nós temos já vários pacientes atendidos No Serviço de Atenção à Saúde Auditiva da Univare Nós atendemos pacientes de 53 municípios Todos que são atendidos lá Vão ser chamados agora aos poucos A partir do mês de agosto Para testar o FM E para a gente ver Porque o SUS também Elencou alguns testes Uma bateria de testes Que a gente tem que fazer Para ver se o paciente realmente Vai ter um benefício com o FM Porque se ele não tem nenhum tipo de benefício Não adianta ter uma tecnologia Que não vai ser utilizada E esse acompanhamento É o Serviço de Atenção à Saúde Auditiva Que vai acompanhar Todos os serviços do Estado O HU em Florianópolis Vai fazer essa parte Aqui em Itajaí É a Univale que faz Tem o serviço de Joinville Então cada região aqui do nosso Estado Vai poder fazer essa adaptação Do sistema FM para as crianças Eles começam a serem entregues A partir do mês de agosto Tá, e outra questão Que eu acho bem importante Tem um número mínimo de crianças São só essas que já estão Sendo atendidas lá Pelo Serviço de Atenção à Saúde Então, isso é importante também Porque assim, como o Serviço de Saúde Auditiva Já está estruturado há mais de 6, 7 anos A gente tem uma cota de atendimento De 100 pacientes por mês Distribuídas, essa cota de 100 pacientes Nos 53 municípios que nós atendemos Agora, com relação ao sistema FM Como é nova a portaria Nos primeiros 6 meses A gente vai ter uma demanda Vai atender a demanda espontânea Que chegar no serviço Que já são pacientes atendidos pelo serviço Então, nós não vamos ter uma cota específica A partir desse histórico dos 6 meses Do quanto de indicação for feito do FM É que o Ministério da Saúde vai Estipular qual vai ser a cota Qual vai ser a possibilidade De fornecimento desse equipamento A partir do ano que vem Então, é bom agora Que a gente não tenha essa cota fixa Aproveitar E existe uma demanda reprimida grande Aproveitar e fazer a indicação Para o maior número de crianças possível Tá, até podem comparecer a Univale Irem ao serviço de atenção Quem já é, já faz parte Do serviço de saúde auditiva da Univale Pode ligar, entrar em contato Ou esperar para receber a chamada Porque logo a gente vai estar chamando todo mundo Mas tem casos, por exemplo Que não são atendidos ainda na Univale Mas também vão ter o direito De ganhar o FM Que são crianças usuárias de aparelho Ou de FM E que não são atendidas lá na Univale Então, o que a criança tem que fazer? A família tem que fazer, na verdade Tem que procurar o serviço A Secretaria de Saúde do seu município Chega lá e fala assim Olha, meu filho é surdo Usa aparelho auditivo Usa implante Eu descobri que agora tem o FM Que é uma nova portaria E que meu filho tem direito A receber esse equipamento Então, a Secretaria de Saúde do município Faz o encaminhamento dessa criança Para o serviço de saúde auditiva da Univale Para que a partir do encaminhamento Ela também possa receber o FM Que bom Gente, para saber um pouco mais Sobre esse aparelho Como ele funciona A professora passou aqui Um canal no YouTube Que você vai digitar ali No YouTube Vai botar FM Inspiro É isso, né? Você vai ver direitinho Como funciona o sistema E também tem um blog Que você pode acompanhar Que também acho que vai estar disponível O vídeo Que é amigosdaaudição.com Aí você vai ter as informações Tirar as dúvidas E também procurar orientação Lá na Univale O pessoal sempre atende muito bem Professora, obrigada mais uma vez Por ter vindo hoje aqui Agradeço Muito legal saber esse projeto Estamos à disposição Para tirar dúvidas E quem quiser ligar lá Para o nosso setor É o 33417589 Que bom Obrigada mais uma vez Obrigada Pessoal, vamos rapidinho Para o intervalo Tem muita coisa boa ainda Para a gente ver aqui No programa Gostou? Então essa foi uma das alternativas Para você, né? Que tem alguém na sua família Que você conhece Com problema de audição Então está aí A resposta para você procurar Esse auxílio Que vale bastante a pena Rapidinho o intervalo E a gente já volta Obrigado Obrigado Obrigado